Orelha de coelho vai voar Espera passar essa encrenca ali Um, dois, três, vai Lista Não mergulho Na praia ninguém nunca viu o que eu faço Numa das facas eu tenho, a outra eu acho que eu venho tá compreensão Foda-se É que ali tá branco Ele tá branco, não é o sol Nesse ponto aqui Também Aqui é máquina na grama Deu? Vai, manda ver Então vou subir e vou deixar o meu ponto E se depois a gente vai pra isso daí E segurar o avião de um lado com o outro e pensar nos dois lados É isso aí Pronto E agora foi-se Desempenho, né? Nada como um bom filmador Ó, negócio, eu não tô nem vendo o visor Eu tô olhando o avião aqui em cima do retorno E vou, e vou, e vou Mas vai ver que ficou bem legal Máquina Máquina Não, 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 é o freio? Acelera um pouquinho na frente de você pra mim escrever aí vai lá passa você e pau a vista lá no fundo aí cadê o negócio é mas tá inteiro aí é isso aí é isso aí